Oi, 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 pessoal! Como vocês sabem, todas as semanas nós fazemos um vídeo para desmentir uma notícia falsa que bombou na internet. Esse vídeo, no caso, é para desmentir um monte de notícias falsas que circularam relacionadas ao derramamento de óleo no Nordeste. Algumas dessas notícias, como vocês também sabem, compartilhadas, inclusive, pelo governo federal, pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Partido Novo. Enquanto o povo nordestino tira o óleo com as próprias mãos, Ricardo Salles resolveu dizer que viu um navio do Greenpeace na costa do Nordeste e que o óleo teria saído desse navio. Disse também que a ONG e que as ONGs não têm feito nada para ajudar. Bom, primeiro que o trabalho não é um trabalho para ser realizado pelas ONGs. O trabalho é ser o ministro. O senhor recebe salário justamente para isso, trabalhar para o povo. O senhor é nosso empregado, ministro. Mas não é verdade que as ONGs não estão fazendo nada. Aqui nós temos uma lista de organizações não governamentais que estão trabalhando para ajudarem a resolver a situação no Nordeste. E com relação ao navio que o ministro diz ter visto na costa do Nordeste, na data do primeiro registro de vazamento de óleo, estava na Guiana Francesa. Aquela imagem que ele espalhou pela internet como fake news, pago pelo nosso dinheiro, é na verdade do dia 8 de outubro. Aliás, o ministro será acionado judicialmente pelo próprio Greenpeace por causa disso. A terceira mentira que circula sobre o derramamento de óleo é que ele é oriundo de uma plataforma que afundou na Venezuela. Tem dois indícios de que isso seja mentira. O primeiro é que não há nenhuma prova de que uma plataforma tenha afundado na região. E o segundo é que simplesmente as correntes marítimas vão para o outro lado. Ou seja, se tivesse afundado uma plataforma ali, o óleo provavelmente não teria chegado aqui. Há um outro boato dizendo que o óleo é de uma multinacional francesa. É mentira. Todas as autoridades envolvidas dizem que as embalagens com o nome dessa multinacional que estão na beira da praia são embalagens utilizadas justamente pelos voluntários para captar. Quando eles pegam o óleo, eles colocam os resíduos nas embalagens com o nome casualmente dessa multinacional. A quinta mentira sobre o derramamento de óleo no Nordeste brasileiro atribui esse derramamento ao navio português. Na verdade, as imagens desse navio são imagens lá em Portugal, no dia 30 de abril. E ele está despejando areia. Agora vamos aos fatos. Ou pelo menos as informações que temos até agora. 1. A origem do petróleo não foi ainda identificada. 2. Mais de mil toneladas de óleo cru já foram recolhidas pela marinha. 3. Trata-se de petróleo cru e, portanto, matéria-prima muito densa. Isso faz com que ela funde e seja mais difícil de detectar por satélite. Por isso, quando a mancha de óleo aparece, ela sempre está próxima à costa. 4. As possíveis causas da contaminação. Segundo a marinha, o mais provável é que o óleo tenha vazado quando ele era transferido de uma embarcação para outra. Ou que um navio que transportava óleo tenha naufragado sem deixar nenhum vestígio, o que levanta uma hipótese de um navio clandestino. O óleo encontrado, entretanto, não é produzido no Brasil. 5. Como o óleo chegou no litoral nordestino? O mais provável, segundo especialistas, é que o óleo tenha sido trazido pela corrente marítima sul-equatorial. 6. Já sabemos que os prejuízos ao meio ambiente são enormes. As atividades de pesca e mariscagem estão suspensas na região. Os oceanógrafos alertam que os impactos podem perdurar por anos. 7. Há riscos para os banhistas e para as pessoas que trabalham na limpeza das praias. É por isso que as organizações não governamentais e os governos dos estados que estão trabalhando seriamente para enfrentar a mancha ou as manchas de óleo no litoral nordestino, alertam para que ninguém manuseie sem os devidos cuidados e proteção tais manchas. E que também comuniquem às autoridades locais quando identificarem algum animal oleado ou resquícios de óleo na praia. Nós somos o Instituto e se fosse você, combatemos as redes de ódio e fake news no Brasil. Você pode contribuir como centenas de voluntários contribuem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes. Nós queremos saber quem financia a Baixaria no Brasil. A Baixaria no Brasil